Pá Era difícil pra caralho Pá, era careta Não era doido, feito musa Que enchia o fogo de cana Com as quenga lá na zona E chegava de madrugada Numa ressaca de lascar o cano E vomitava Até em cima do piano Pá, era alemão Muito macho e carola Ao contrário de Tchaikovsky Que tinha fama de boiola E a música que fez Tornou-se uma grande escola Mas pra tocar A mão da gente quase esfola Cada escala invocada Que os dedos da gente se enrola Imagina Se Bastilhão desse uma bola Cada escala invocada Que os dedos da gente se enrola Imagine Se Bastilhão desse uma bola Pá Era um filha da puta Que fazia Cada música da porra Só que ninguém Tocava aquelas merdas Porque Eram difíceis pra caralho Pá, era careta Não era louco Feito Mozart Que enchia o fogo de cana Com as quenga lá na zona E chegava E chegava de madrugada Numa ressaca de lascar o cano E vomitava Até em cima do piano Pá, era alemão Muito macho e carola Ao contrário de Tchaikovsky Que tinha fama de boiola E a música que fez Tornou-se uma grande escola Mas pra tocar A mão da gente quase esfola Cada escala invocada Que os dedos da gente se enrola Imagine Se Bastilhão desse uma bola Cada escala invocada Que os dedos da gente se enrola Imagine Se Bastilhão desse uma bola Música Música Música